A primeira coisa é realmente ter uma estratégia digital. A maioria das empresas B2B descobriu agora que precisa se digitalizar. Muitas delas têm um foco único, exclusivamente, em performance. E acho que é importante a gente trabalhar brand awareness, trabalhar consideração antes de ir direto para o final do funil, querendo imediatamente conversão. Outra coisa que eu acho é, eles precisam pensar na cadeia inteira. Ou seja, você pode gerar tráfego para o teu site, para o teu call center, mas você está preparado para receber essas pessoas? O seu receptivo é suficientemente bom? Então, assim, acho que precisa pensar, na verdade, no todo. É importante entender que marketing digital, mais do que nunca, é baseado em conteúdo. E o pessoal de B2B precisa entender como é que faz conteúdo. Precisa realmente dar a importância que o conteúdo merece. Então, assim, não é um post só, não é um conteúdo que pode ficar lá por dois, três meses. Aquele conteúdo precisa estar sendo refresh com uma certa frequência. Então, assim, tem todo um trabalho. Acho que é um pouco mais sofisticado do que a gente imagina, mas com certeza é muito mais efetivo. Isso é muito importante. Obrigado.